resultado da gestão pública é a satisfação das pessoas. O que é que o senhor pensa em em relação ao turismo? Já que a gente tem essa capacidade de ter turista, mas a gente vem perdendo ao longo dos anos, tanto a questão de investimento, porque eh é travado não só pelo estado, mas também pela prefeitura, que dificulta a liberação da licença. O que é que o senhor pensa pro turismo pra dar um choque pra gente voltar a concorrer, por exemplo, com João Pessoa? Fala mais nem com Fortaleza. Fortaleza já. Olha, nós temos o último hotel que foi construído em Natal, acho que foi há quinze anos atrás, que eu acho que foi o Hotel Diablo, foi o último, quinze anos atrás. Natal a cidade ficou pra trás, aquela questão da violência, com os ônibus sendo queimado, atrapalhou muito Natal e ainda atrapalha, né? Porque pareceu ser uma cidade que não tem segurança e o turista ele vê logo isso. Natal, você não tem, você é sol e mar. Você não tem o que fazer em Natal. Nós temos que estimular chegado de novas eh eh empresas para empreendimentos que tenha entretenimento, que as pessoas não vivam só do sol e mar. Elas às vezes se hospedem em Natal, mas passa o dia na pipa, passa o dia eh eh São Miguel de Gostoso, né? E ficam muito pouco em Natal, porque a noite, no máximo que ela pode ir é um restaurante, não tem mais, então nós temos que dar vida à cidade, trazer pessoas que possam investir, tem que ter segurança jurídica na cidade, muita gente reclama da segurança jurídica, se você ver uma uma via costeira totalmente ultrapassada, o plano diretor dá uma nova vida à via costeira, já vários empresários começando a se mexer, aí vem o Ministério Público agora e diz não, peraí, tem que ficar do jeito que é, então como é que a cidade vai desenvolver? Enquanto a gente vê eh eh em João Pessoa, o senhor vai enfrentar isso? Vamos, mas nós temos que enfrentar. Vai descumprir a recomendação do Ministério Público? Não, a gente vai, não, a gente vai dialogar, a gente vai dialogar, a gente vai pra justiça, mas a gente não pode perder essa oportunidade, a via costeira ficou ultrapassada, nós temos que isso é a geração de emprego e renda pra nossa população. Ô Paulinho, o senhor vai ser aquele prefeito que vai ter medo das redes sociais ou se for melhor pra cidade o senhor vai enfrentar? Ô Bruno, se eu tivesse medo das redes sociais, se eu tivesse medo de uma coisa, nem candidato eu seria, né? Eu quero ser candidato pra desenvolver essa cidade, cidade voltar a ser uma cidade economicamente pujante, pra gerar emprego, nós vamos numa caminhada, Luciano, aí muitas vezes uma mãe chama você lá, pelo amor de Deus, se o senhor ganhar, arranja um emprego pro meu filho, meu filho tá aqui dentro de casa, depressivo, terminou o segundo grau, muitos até formado, nós temos que enfrentar, nós temos que tentar até convencer o Ministério Público e a gente não pode perder essa oportunidade. Já existiam empresas querendo vir para Natal, inclusive uma empresa pra botar tipo o Beach Park ali na via costeira pra desenvolver, ó como seria bom para Natal. Natal vai perder, aí as pessoas vão pra outras capitais, porque a dificuldade aqui é muito grande. Como o senhor garante que pode atrair investimentos se tá relatando que a cidade enfrenta um problema com insegurança jurídica? É isso, mas nós temos que dar segurança jurídica, né? Nós temos que criar essa segurança jurídica, nós temos que dialogar com o Ministério Público, se não der mais pra dialogar, vamos pra justiça, a gente tem, a gente tem que mudar a cara dessa cidade. O senhor falou que Natal fica, Natal fica restrito a sol e mar. 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 Mar.